E tem bronca, bronca da onde? Morador do Nova Conquista aqui na capital. Tá uma buraqueira, será que é buraco ali de novo? Vamos ver. Este aqui, ó, é na Rua J, ó. Aí vamos botar aqui na rua aí, ó. E é direto também assim, ó. Escorrendo água aí, ó, na Rua J. E o bairro Nova Conquista também, ó. Vê o que vocês fazem aí pela gente aí. Porque aqui tá difícil, uma poeira danada. Aqui tá aqui no frente do nosso estabelecimento. Aí você precisa da água, não tem água na nossa torneira. Fica de madrugada, a água corre à voltada assim, ó. Tchau. Tchau. Tchau.